Hoje vamos ver como seria o Minecraft se ele fosse completamente realista E play! E a primeira coisa que a gente vai ver é a TNT realista, gente Então eu já vou dar o play aqui, Marcelo Vamos ver esse negócio aí, Fih Por enquanto tá normal Tem nada de realista aí Ah, não tem Minecraft, né? Fih, isso aí eu faço no meu Minecraft Pra onde ele tá indo, gente? A TNT lá... O cachorrinho O garoto botou a TNT lá longe Tu acha que vai dar pra ver daí alguma coisa da TNT? Não é que deu pra ver mesmo? Caraca, Marcelo, olha essa fumaça! Fih, tá pegando fogo, bicho Caraca, que maneiro! Olha, muito realista Eu já tava soprando aqui pra ajudar já Ih, pegou fogo em tudo, Eduarda O fogo que não é realista, né? Só explosão mesmo O próximo é o portal do Nether realista Portal do Nether realista Vamos ver o que vai acontecer aí Eita, que travou Até agora tá... O cachorro... Meu Deus, o cachorro! Não! Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho, Marcelo? Cadê o cachorrinho? Gente, mas tá bonito esse portal, hein? Mas tá saindo assim, ó Fih, tá parecendo furacão isso aí Isso aí é furacão Isso aí não é portal, não Ele não vai entrar, não, Eduardo? Acho que não, acho que ele tá... Agora não tem como entrar mesmo, né? Vamos ver o vidro realista! Quero ver se esse... Eduarda, esse vidro tá normal Não, ele tá bonito Ele tá diferente Ele tá diferente Ele tá igual a mim Quebrado Quebrado Caralho! Eles pedacinho! Gente, ó, brilha no sol Nossa, muito legal Isso é tecnologia O que ele vai fazer? Ó, ele vai quebrar com uma flecha lá do outro lado, ó Oxe, o cachorro tá de óculos Que bonitinho Isso não é normal, não Isso não é normal Tá bonitinho, mano Ó, vai quebrar, vai quebrar o vidro Que coisa linda, gente Coisa mais linda, bonita, maravilhosa Fih, esse vidro tá brilhando mais que um sol, hein? Estão brilhosos Não tem como, Marcelo É verdade, agora que eu pensei Esse aqui eu acho que é o portal do Andy Exatamente, galera É onde você bota aí o olho do Andy Olha, olha, olha só ali Até lá vai estar realista, Eduardo Peraí, peraí, peraí Calma aí Calma aí Eu tô com medo Calma aí que temos um equívoco Um equívoco Que equívoco? O olho tá brilhando, Marcelo Isso vai acontecer alguma coisa Tá pra acontecer uma coisa interessante Vamos ver Oh, my God Marcelo, tá parecendo aquelas fontes de shopping, sabe? Fih, sabe o que você... Tá parecendo até um liquidificador Quando você bate um fio de limão Isso aí tá realistão Mas parece água Parece água Ó, vai virar a bedrock ali, hein? Vai virar Água com lava da bedrock Da bedrock ou pedra Bedrock não, obsidian A gente tá falando de errado A gente é muito burro, velho Vai, bula Olha quem tá aí Sempre ele Tem que estar aí O cachorro sempre vai estar lá Onde você menos esperar O cachorro vai estar por aí Porque ele é o mais importante de nossos corações É verdade Opa, onde está agora? Que brilho florido, bonita Olha a abelha, que bonita Rapaz, olha Nossa, ela tá muito realista Olha o ferrão dela, velho Marcelo, olha o pelo O pelinho aqui Ela tem pelo aí? O pelo dela Cara, isso aqui... Eduarda, para, para Para tudo, para tudo Eduarda, isso aí tá mais realista que vida real Não, Marcelo Na vida real a abelha não é quadrada, tá bom? Ah, é verdade Pode continuar Ela entrou lá dentro da colmeia Da cabaninha de ala Só falta ele entrar dentro da colmeia Peraí Olha quem tá ali Peraí Olha quem tá dentro da colmeia Primeiro que ele entrou dentro da colmeia E segundo que o cachorro tá lá Tá confuso esse bicho Vou continuar vendo Ele... Aí, abelha, fica quieto A abelhota não faz nada com a abelhota não Não mexe, talvez ela ache que você é uma abelha Só não bate nessa abelha que ela vai te picar Peraí, o cachorro tá voando O cachorro tá voando, Marcelo Ele é maluco, esse cachorro é maluco Eu falei pra você já O que vai acontecer com essa abelha de cachorro? Aqui vai ter... Areia realista Ah, não Areia realista eu quero ver Porque a areia Ela é muito pequenininha a areia É muito várias coisas Gente, que coisa linda Que satisfatório Anda, anda Moço, anda, anda Eu quero ver Olha ele andando Ué, o que ele vai fazer agora? Será que tem areia ali em cima? Ele vai... Ai, que coisa boa de ver Vi, parece até que ele vai fazer uma obra Parece até que ele vai fazer um cimento, né? Tu pegou a areia A começar a colocar o tijolo da casa dele O tijolo da casa Não tem porta Mas tem cimento Vai ter cada grãozinho de areia Olha isso, Marcelo Ela tá muito realista Aí que ele vai fazer a obra Nossa, que coisa boa de ver Gente, eu amo ver esses negócios Me dá alívio Fica aliviado Olha esse Peraí, esse aqui eu vou até voltar Ele merece Olha isso, meu Deus Isso aí tá aparecendo sabe o que, Eduarda? Eu fico assim mesmo quando eu volto da praia Cheio de areia Parece que me empanaram Sabe, um frango Eu volto igual um frango Só falta fritar Cadê o cachorro? Ah, ele aí Chamou e ele apareceu E gente, falando no cachorro Achei ele o que agora? Fih, ele tá perdido aí no meio do girassol Olha que bonito Ele tem pelo Ele tem pelo Para tudo Que ele tem para tudo O cachorro tem pelo Ai, parece que é macio, Marcelo Dá vontade até de fazer um carinho, né? É, vai, Fih Vai fazer o carinho e vai voltar sem a mão Porque ele morde Ele não morde, não Ele arranca pedaço, Eduarda Eu não quero mais fazer carinho nele, não Tá com o osso Jogou de novo Jesus Ele é rápido Muito rápido Parece Sonic Voltou Gente, o pelo dele balança O carinho dele, ele é engraçado Ele é engraçadinho Ele tá mais enchido Cheio Olha o rabinho dele Olha o rabinho dele Foi embora Que bonitinho Foi embora É a coisa mais bonita Cansou Ele entrou de barriga, tu viu? Aham Olha ele voltando para casa Sem vergonha Ele tá de roupinha Ele tá cansado, Marcelo Tá não, ele tava abaixado Para entrar dentro de casa Ah Deita, 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 deita Ai, meu Deus Ele deu até vontade de deitar também Marcello, achei aqui uma mesa de encantamento realista Vamos, Eduarda Eu quero ver que você é realista mesmo O cachorro já tá ali para visualizar Só que agora ele não tá realista Eu não sei se tu percebeu Não, deixa ele Deixa ele que ele tem o seu lugar Ó Que no... Nossa Ai, coisa linda Eu ia sair correndo Fih, sabe o que isso aí parece? O que que parece? Parece até Avatar Parece a gente é Avatar Tá entrando no mundo dos Avatar assim Igual orangotanga, sei lá Olha as letras Ué, que isso? Tá absorvendo o conhecimento, entendeu? Opa, inteligência Absorvendo a inteligência dos livros A gente quer dizer Eu faço a mesma coisa na escola Calma aí Faz o quê? Eu faço... Eu absorvo o conhecimento na escola Ai, então... Tu pega o livro e faz assim, né? Não, não é assim não Ah... Você não lê o livro Você faz assim, ó No livro E, ó Absorvi o conhecimento do livro Não, calma aí Também não Me poupe, né, garoto Vamos ver o negócio aí, ó O negócio tá realista Tá muito bonito E, Eduardo, pausa aí, pausa aí O mais importante Ele vai encantar o quê, Eduardo? Ele tá com nada pra... Ele tem uma mesa e não tem... Ele não tá com nada na mão Ele vai encantar a mão dele? Vai encantar o conhecimento dele Só pode Porque ele não tem nada pra encantar, é isso doido? Gente, olha isso Olha esse céu Eu quero um céu desse na minha casa Marcelo, se aparece um céu desse aqui na minha casa Eu saio correndo Eu também, quero mais não Quero mais não Eu não quero mais não O cachorro tá voando Ó, tem outra pessoa que também tá voando Ele aí, ó Olha ele aqui em cima da gente Gente, ele tá bonito, né? Parece até... Tá parecendo comigo Bonito, né? Eu também sou bonito Tá parecendo comigo Não é não, Eduardo Eu tô mentindo de alguma coisa Bonito eu Claro Marcelo, parece que ele fez cirurgia plástica, Marcelo Ele botou um LED Ele sentou Ele sentou Eduardo, já sei o que tá acontecendo Vamos pausar, vamos pausar Já sei o que tá acontecendo O que que foi? Ele tá ficando velho Tá sentando em qualquer lugar que ele vê pela frente Ah, é verdade, tá cansado Faz todo sentido Exatamente Eu também sou a mesma coisa Não posso ver o sofá que eu já precise sentar que eu tô cansado Marcelo é um idoso jovem de 19 anos Olha o fogo dele, cuidado Olha o fogo dele, cuidado Já sei, pode pausar Pode pausar por quê? Não escovou o dente quando acordou Cheio de bar Tá, cheio de bar Marcelo, deixa a gente assistir o vídeo Pode pausar, pode pausar, pode pausar Meu Deus, o que que foi agora? Agora foi brincadeira Pode voltar Marcelo, é o famoso Vai acertar? Será que ele vai acertar? Não Não é por... Quê? Eduardo, ele virou pipoca Ele sumiu, ele virou pipoca Ok, estamos nessa missão, comandante, para o infinito Comandante Hamilton, está escutando Para seguirmos a viagem na lua A gente não sabe nem onde é a lua, mas a gente vai pra lá Eduardo, tá bonito esse foguete Tá bonito, ele foi bem construído, entendeu? Foi o cientista Einstein Pode pausar, pode pausar, Eduardo Pode pausar, por quê? Fui eu que construí esse foguete Não foi não, mas tá bom, deixa a gente ver o vídeo Foi mesmo não Por que ele tá subindo assim? Não tô entendendo É quem tá com medo do foguete, cara Tem que ver de longe Ah, entendi Vai, acione, acione Acione o foguete, filho Acione Pegou fogo Jesus, deu errado Deu errado não Tá subindo O bombeiro, o bombeiro tá pegando fogo Ah não, tá deu errado não A floresta amazônica vai pegar fogo Meu Deus do céu Assopra, vamos assoprar, Eduardo Vai, sobe Não, é melhor não apagar ele agora, não Porque... Olha o cachorro no espaço Ele não sabe nem onde tá Cuidado Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele